Vamos lá! É romantismo, é tudo! Sucesso novo! É isso aí, moçada! Louco e cheiro a ouvir! Quebrada! Bora, Maria! Comigo assim, vai! Senta aqui Já faz algum tempo que eu queria te falar Você tá bagunçando a minha vida Destruindo o meu lar Que cara de pau a sua Tanto tempo você só me enganava Eu tão boba e iludida Já sonhava de véu e grinalda Caí na real, eu vacilei Não quero que minha mulher se torne minha ei Diz assim pra cima, vai! Falso bandido Eu nunca te enganei, você sempre sabe disso Falso fingido Traí minha mulher, mas estou arrependido Falso bandido Eu nunca te enganei, você sempre sabe disso Falso bandido Traí minha mulher, mas estou arrependido Eu nunca te enganei, você sempre sabe disso Sucesso nosso, querido Vem com a gente, vai! Vem cá, senta aqui, vai! Senta aqui Já faz algum tempo que eu queria te falar Você tá bagunçando a minha vida Destruindo o meu lar Que cara de pau a sua Tanto tempo você só me enganava Eu tão boba e iludida Já sonhava de véu e grinalda Caí na real, eu vacilei Não quero que minha mulher se torne minha ei Como é a história? Falso fingido Eu nunca te enganei, você sempre sabe disso Falso bandido Traí minha mulher, mas estou arrependido Falso fingido Eu nunca te enganei, você sempre sabe disso Falso bandido Traí minha mulher, mas estou arrependido Falso bandido Eu nunca te enganei, você sempre sabe disso Falso fingido Traí minha mulher, mas estou arrependido Quem gostou faz barulho aí!